Ele é o patrão dos patrões da União Europeia. Depois de sete anos na presidência do MEDEF, a mais importante organização patronal de França, o barão Ernest Antoine de Célier dirige agora os destinos da Business Europe, a Federação Patronal Europeia, com sede em Bruxelas. Em plena crise financeira, com o euro e o petróleo a tocarem novos máximos, quisemos saber como é que as empresas europeias estão a aguentar o impacto. Presidente Célier, a crise financeira pode transformar-se numa crise económica à escala planetária. Parou o debate sobre a inflação, o poder de compra, a precariedade social e os problemas das empresas. Será que os governos estão prontos a assumir a necessidade de salvar os sistemas financeiro e bancário? Sim, como sabe, é uma situação muito incerta. É essa incerteza que cria o problema, porque os meios económicos, quando não conhecem a amplitude nem a duração de uma crise, sentem-se pouco à vontade e isso tem uma influência nos comportamentos. É por isso evidente que os governos estão cada vez mais preocupados e, sem dúvida, se a crise ganhar amplitude, isso vai tornar-se um caso de governos, diria mesmo um caso de concertação internacional. As empresas europeias são de boa saúde? As empresas europeias são competitivas. Não há sombra de dúvida. Se elas não fossem competitivas, abririam falência ou seriam compradas por outras empresas. Por isso, o sistema europeu é competitivo. Se a crise bancária não for ultrapassada e as incertezas e dificuldades persistirem, inevitavelmente isso vai traduzir-se numa redução da distribuição de créditos. Sabemos que a distribuição de crédito é o oxigênio das empresas. A propósito da crise monetária, o euro está perto de chegar a 1,60 dólares. Os preços do petróleo mantêm-se acima dos 100 dólares por barril. Quais vão ser as consequências para as empresas europeias? A alta do euro, a alta descontrolada do euro, que se intensifica, não é uma vantagem para a Europa, uma vez que penaliza as exportações em domínios particularmente sensíveis, como a aeronáutica, a indústria, o setor do luxo. Mas falemos das coisas como elas são. A subida no petróleo, que é, ao mesmo tempo, um fator de inflação e de dificuldade económica, encontra na Europa uma compensação na força do euro. Pagaríamos, pelo menos, 40% mais pelo petróleo e Deus sabe quanto importamos se não houvesse esta diferença entre o euro e o dólar. Há já grandes grupos industriais europeus que, para fazer face à subida do euro, anunciam possíveis deslocalizações. Será realmente a única solução possível? Nos últimos cinco anos, em plena globalização, ao passo que o tema da deslocalização é constante, criámos na Europa nove milhões de empregos. E, por isso, temos o sentimento de que não podemos exagerar. No entanto, é o que se faz do ponto de vista político. As pessoas assustam as opiniões com a deslocalização. Há deslocalizações necessárias para assegurar a competição europeia e é preciso incluir o fabrico de certos produtos feitos noutros países a custos reduzidos e são as deslocalizações que mantêm, na Europa, setores inteiros. Devemos, por isso, felicitar-nos pelo poder do crescimento desses países emergentes que nos trazem vantagens. Presidenta Selier, na Europa, os empregados pedem cada vez mais, eles também, uma participação nos lucros das empresas. Ao mesmo tempo, os industriais queixam-se de um sistema social demasiado rígido. Qual é a verdadeira contradição entre a Europa social e a Europa industrial? Estamos muito orgulhosos do modelo europeu, que pode resumir-se da maneira seguinte. Quando há crescimento, uma parte desse crescimento vai para a organização da proteção social. Os países nórdicos deram o exemplo. Foi lá, aliás, que nasceu o conceito de flexi-segurança. A palavra não é muito bonita, mas dá bem a entender o que se quer dizer. Proteger, não o emprego, mas ter um empregado, de forma que ele possa, depressa, encontrar outro emprego, se possível com formação, um emprego de melhor qualidade. Para fazer isso, já pensou que é preciso sacrificar a disciplina orçamental europeia para aumentar o emprego e o crescimento? Ouça, as empresas são categóricas. Não é aumentando os déficits que podemos resolver, seja o que for. Por isso, nós, as empresas, somos radicalmente contra a suavização do pacto de estabilidade e contra as facilidades que são dadas para não ter que se encarar a necessidade de fazer melhor. O senhor dirigiu o MEDEF, o Movimento das Empresas de França, que está hoje a passar por uma crise moral sem precedentes. Uma associação patronal pode comprar a paz social pagando aos sindicatos? De forma alguma. A revelação de que uma federação membro do MEDEF se envolveu em práticas absolutamente arcaicas e condenáveis foi um choque para o patronato em França e para a opinião pública. A reação do MEDEF e da Federação em Causa, a UMM, foi uma reação perfeitamente rápida, sã, e que defende um sistema transparente e moderno. E isso significa que essa história é passado. A meu ver, tudo isso está a diluir-se graças a iniciativas de qualidade. Para mim, que fui, de certa maneira, o criador do MEDEF, vê-lo reagir dessa forma, é mais um argumento para pensar que a instituição vai sair mais sólida desta crise. Para mim, o MEDEF, ver o MEDEF reagir como ele o faz atualmente, é uma verdadeira razão de pensar que essa instituição vai sair mais sólida da crise. Obrigado por assistir. Obrigado.